Deixa eu trazer a informação que o Tribunal de Justiça do Piauí negou um novo pedido de liberdade ao cabo do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, que foi preso com cocaína. O desembargador Sebastião Ribeiro Martins negou na terça-feira, dia 10, o pedido de reconsideração da decisão que negou a liberdade ao cabo do Corpo de Bombeiros, identificado como Elton Carlos de Souza Monteiro, de 40 anos. Ele foi preso em flagrante dia 27 de setembro no município de Floriano, com 2 quilos de cocaína, quando retornava de petrolina na Companhia dos Pais. O pedido de eliminar de abercorpos foi negado pelo desembargador, que não viu nos requisitos para sua concessão. destacando que o cabo foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, trazendo consigo substâncias de entorpecentes, supostamente, o pedido de um amigo que sabia que era integrante de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas. Na decisão, indeferida do pedido, foi assinada, como a gente destacou aqui, pelo desembargador Sebastião Martins, e a defesa pediu a substituição da prisão preventiva pela domínia ciliar, porque o cabo é o único cuidador da mãe que possui 75 anos e do pai que possui 80. Mas ele não pensou na idade dele, na hora que ele foi fazer um favor. Mas que cabo assafado, né? Cara com um emprego, uma vida estável, cabo do Corpo de Bombeiros, ao invés de honrar a farda, de honrar a história, de honrar a vida dos pais, porque ele estava com os pais dentro do carro, aí inventou de trazer droga aqui para o Piauí, e acabou caindo na fiscalização, que não brinca a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, e agora ele está pedindo liberdade para ir para casa. Ter prisão domiciliar. Meu amigo, fique mais um tempo preso. E você não pensou nos seus pais na hora que você foi comentar essa safadeza? Está aí.